A Criação Verbal A Criação Verbal Desabafos Líricos é o tema do último CD deste criador e promotor de eventos para a divulgação de músicos amadores. Gravada em 2006, trata-se de uma compilação de três trabalhos onde o hip-hop é nota forte. Tem alguns temas que foram remistrados a partir de gospel e de R&B, mas o maior forte do CD é mesmo hip-hop. Hip-hop e muitas misturas nos desabafos líricos da criação verbal que promove espetáculos na Grande Lisboa, na Zona Oeste e na World Wide Web. A Criação Verbal A Criação Verbal A Criação Verbal